Quando a gente pensa em Antártica, a primeira coisa que vem à cabeça é isto aqui. Mas, e se a gente disser que na época dos dinossauros, a Antártica era assim? Saudações zoológicas! Olá, eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre a incrível fauna extinta da Antártica. Lá já foram encontrados fósseis de dinossauros, mosossauros, plesiosauros, entre outros. Um dos animais extintos mais incríveis da Antártica é o criolofossauro, um dinossauro terópode que podia atingir até 7 metros de comprimento, sendo um dos maiores da sua época. Mas onde será que ele foi encontrado? E ele estava congelado? Para entender melhor isso, vamos entender primeiro como é a geologia da Antártica. A Antártica é um imenso bloco continental formado por duas porções principais. A Antártica Leste, que é a maior, e a Antártica Oeste, que é menor. Cerca de 98% de sua superfície é coberta por gelo, que nos pontos mais densos pode chegar a uma espessura de 4.700 quilômetros. Mas nem todas as áreas da Antártica são cobertas por gelo, e nas regiões sem essa cobertura de gelo existem rochas, solo e até vegetação. É nestes pontos, sem cobertura de gelo, que os fósseis da Antártica são escavados. Existem três pontos principais de coleta de fósseis na Antártica, todos localizados na Antártica Oeste, as ilhas Shetland do Sul, a ilha James Ross e a ilha Alexandre I. Todos esses pontos ficam numa região chamada Península Antártica, que fica relativamente perto do sul da América do Sul. Apesar de existirem fósseis coletados de outras localidades da Antártica, esses três pontos de coleta são os principais, e todos eles revelam rochas da Era Mesozoica, especialmente do Jurássico e do Cretáceo. A posição e o clima da Antártica variaram bastante ao longo do tempo. Durante o começo da Era Paleozoica, antes dos dinossauros, a Antártica Leste estava na região do Equador, enquanto que a Antártica Oeste estava parcialmente no Hemisfério Norte. Ao longo da Era Paleozoica, a Antártica foi migrando gradativamente para o sul, o que tornou seu clima temperado um pouco mais frio. Inclusive, no Devoniano, a Antártica ficou coberta de gelo por conta de um evento global de glaciação. Mas no Permiano, no final da Era Paleozoica, a formação da Pangeia tornou o clima do planeta mais quente e seco, descongelando a Antártica e a preparando para receber seus primeiros habitantes vertebrados de terra firme. Fósseis de vertebrados terrestres antárticos são conhecidos apenas em rochas da Era Mesozoica. Durante essa era, o clima da Antártica ficou mais quente, e várias florestas floresceram, formadas por cuníferas, samambaias, gincos, entre outras plantas. E nesses ambientes ricos em biodiversidade é que viveram os dinossauros da Antártica, incluindo o criolofossauro. O criolofossauro foi o primeiro dinossauro descrito para a Antártica em 1994. Ele tinha em torno de 7 metros de comprimento e viveu durante o começo do período Jurássico, há cerca de 190 milhões de anos atrás, numa época em que os outros dinossauros ainda não eram muito grandes. Ou seja, ele foi um grande predador de topo e um dos maiores dinossauros do planeta naquela época. O criolofossauro era um tetanuro basal, um grupo de dinossauros que incluía a maior parte dos dinossauros terópodes, incluindo as aves. Uma de suas características mais marcantes era uma crista no topo da cabeça, que poderia ter uma função de dimorfismo sexual ou de reconhecimento intraspecífico. Curiosamente, ele foi descoberto numa localidade nos montes transantárticos, que não fazem parte daquelas três localidades principais onde são realizadas pesquisas paleontológicas. Nessa mesma região em que ele foi descoberto, já foram resgatados fósseis fragmentários de pterossauros e sinápsidos, além do dinossauro glacialisauros. O glacialisauros fazia parte da linhagem sauropodomorfa, que incluía os dinossauros gigantes pescoçudos e uma série de outras formas menores e que podiam andar tanto em duas como em quatro patas. O glacialisauros era um desses, um bípede e quadrupo de facultativo. Todos os outros dinossauros da Antártica foram descobertos na ilha de Ames Ross, na Península Antártica. E a gente vai começar a falar sobre eles, começando pelo segundo dinossauro antártico a receber um nome, o Antarctopelta. O Antarctopelta foi, na verdade, o primeiro dinossauro descoberto na Antártica, em 1986, mas só foi descrito e recebeu um nome 20 anos depois, em 2006. Ele era um anquilossauro da família Nodossauride, que incluía animais que eram verdadeiros tanques de guerra vivos. O próprio nome, Antarctopelta, significa escudo da Antártica, em referência à extensa proteção óssea que os anquilossauros possuem. Dois dinossauros ornitópodes já foram descritos na Antártica. Os ornitópodes eram dinossauros herbívoros de pequeno, médio e grande porte, que tinham como característica marcante uma complexa dentição para mastigar plantas. O primeiro ornitópode antártico foi trinissauro, um pequeno animal com cerca de 1,5 metro de comprimento, que foi descrito em 2013. Já o segundo, descrito em 2016, foi o morrosauros, cujo nome faz referência à localidade El Morro, na ilha James Ross, onde seus fósseis foram encontrados. Ele deveria ser um animal de médio porte, com cerca de 3 metros de comprimento. Os ornitópodes da Antártica eram muito parecidos com os ornitópodes da Argentina e da Austrália, o que faz sentido, já que esses lugares estavam unidos durante o Cretáceo. O mais recente dinossauro descrito para a Antártica foi o Impero Bato, publicado em 2019, que pertencia ao grupo para aves, o mesmo que inclui os dromeossauros, os trodontídeos e as aves. Seu tamanho era bem grande, comparável ao de um Utahraptor, cerca de 5 metros de comprimento e 2 metros de altura. Entretanto, suas relações dentro do grupo para aves ainda não são bem compreendidas, já que são conhecidos apenas fósseis fragmentários de seu pé. Em rochas mais recentes do Cenozoico, também foram descobertos fósseis de aves gigantes da família Pelagornitide, a mesma que inclui o imenso Pelagornis, que podia atingir até 7 metros de envergadura de asas. Já nas rochas do Mesozoico, nós temos fósseis de outro grupo de vertebrados voadores, os pterossauros. Ossos das asas de pterossauro já foram encontrados em diferentes localidades da Antártica, mas todos muito fragmentados para uma identificação mais precisa. Além dos répteis terrestres, também são conhecidos vários fósseis de répteis marinhos na Antártica. Vários fósseis de musasauros já foram descobertos na Antártica, especialmente dentes e vértebras isoladas. Dentre os diferentes grupos de musasauros que habitaram a região e que a gente já explicou aqui no canal, são conhecidos fósseis das subfamílias Musasaurini, Plioplatecarpini e Tilosaurini. Mas neste vídeo nós vamos dar destaque apenas a duas espécies que foram descritas baseadas exclusivamente em fósseis Antárticos. A primeira delas, Taniuasauros Antárticos, foi descrita em 2002 e era de um mosasauro que poderia atingir entre 8 e 9 metros de comprimento. Inicialmente batizada de Lakumasauros Antárticos, novas análises mostraram que o fóssil era mesmo de uma espécie nova, mas dentro de um gênero que já era conhecido. Por isso ela foi renomeada para Taniuasauros Antárticos. Outras espécies de Taniuasauros foram descobertas em rochas da África do Sul, da Nova Zelândia e do Japão. O Taniuasauros era um Tilosaurinho, um grupo de mosasauros que tinha uma projeção sem dentes na ponta do focinho, que provavelmente utilizavam para atordoar suas presas. A outra espécie de mosasauro que vamos falar aqui também era um Tilosaurinho, o Caicaifilo. E não, seu nome não faz referência a nenhum jogador de futebol. Na verdade, Caicaifilo é uma divindade reptiliana e aquática da mitologia dos Mapuche, um povo indígena do sul do Chile e da Argentina. E o mosasauro Caicaifilo era ainda maior que o Taniuasauros, atingindo pouco mais de 10 metros de comprimento, o que o coloca como o maior mosasauro do hemisfério sul conhecido até hoje. Em 2020 foi descrito um intrigante fóssil da Antártica, que foi interpretado como um ovo de mosasauro. Entretanto, a maior parte dos pesquisadores não concordou com essa interpretação do fóssil como um ovo de mosasauro, já que são conhecidas várias evidências de que os mosasauros eram vivíparos, e é mais provável que o ovo pertencesse a uma tartaruga ou a um outro réptil marinho. Indo agora para um outro grupo de répteis marinhos, nós vamos falar sobre os plesiosauros da Antártica. Ao contrário dos mosasauros, que tiveram até algumas espécies descritas baseadas em fósseis da Antártica, os fósseis de plesiosauros desse continente são mais fragmentados, e a maioria foi identificada apenas como plesiosauros indeterminados. Mas alguns fósseis com mais características diagnósticas puderam ser identificados como pertencentes à família Elasmosauride, a mesma do famoso Elasmosauros, e até mesmo ao gênero Aristonectes, que era um Elasmosaurídeo. Os Elasmosaurídeos foram animais que viveram apenas durante o Cretáceo, sendo extintos no mesmo evento da queda do asteroide que matou os dinossauros não-avianos. Eles eram animais que tinham o pescoço bastante alongado, que os ajudava a comer peixes e invertebrados de corpo mole, como lulas e polvos. Fósseis de ictiosauros também foram registrados em rochas antárticas, mas sempre foram fragmentados demais para serem identificados mais precisamente. Até que, neste ano, em 2021, um novo trabalho publicado conseguiu associar novos fósseis ao grupo Ophitalmosauride. Os ictiosauros desse grupo eram animais com olhos enormes, como o próprio nome, Ophitalmo, já deixa claro. O grupo inclui alguns dos vertebrados com os maiores olhos proporcionais ao tamanho do corpo de todos os tempos, e esses olhos gigantes eram utilizados provavelmente para mergulhar em águas profundas em busca de presas. Tartarugas também já foram registradas para a Antártica, também com registros fragmentários. Um exemplo é este fóssil, descrito em 2010 e associado ao grupo Quelonioidea, o grupo que inclui as tartarugas marinhas atuais. Já deu para perceber que a Antártica teve uma enorme diversidade de répteis marinhos extintos, não é mesmo? Mas em relação aos outros grupos de animais, será que eles também estavam presentes no continente gelado? Sim, ainda no ambiente marinho nós temos vários registros de peixes, tanto ósseos como cartilaginosos. Fósseis de tubarões da família Squatinide já foram descobertos em solo antártico. Essa família é pouco diversa atualmente e possui apenas um gênero, Squatina, conhecido popularmente como cação-anjo, mas no passado ela era bem mais diversa. A maioria dos registros de peixes ósseos antárticos é incompleta e fragmentária, mas um conjunto de fósseis em particular foi associado à ordem ao lupiformes, a mesma que inclui atualmente os peixes lagarto, o peixe tripé, entre outros. Em relação aos invertebrados, são conhecidos vários fósseis antárticos de diferentes grupos, como bivalves, cefalópodes, crustáceos, anelídeos, braquiópodes e equinodermos, nos mostrando quão ricos eram os ambientes antárticos há milhões de anos atrás. Também temos fósseis de baleias e golfinhos mais recentes, de poucos milhões de anos atrás. Mas como não daria tempo de falar de todos os animais num único vídeo, nós vamos falar sobre uma outra coisa agora. O congelamento da Antártica. Desde quando ela está congelada? A Antártica já passou por vários processos de congelamento e descongelamento ao longo de sua história, mas vamos falar aqui sobre seu evento de congelamento mais recente, que é o que deu origem às camadas atuais de gelo cobrando o continente. A Antártica está numa posição polar há cerca de 100 milhões de anos, mas apenas há 34 milhões de anos atrás é que se iniciou o processo de congelamento do continente, ligado a um evento de extinção no meio do cenozoico que diminuiu as concentrações de gás carbônico na atmosfera. Algo muito legal desse gelo extremamente antigo é que ele acaba aprisionando gases da atmosfera em seu interior quando se forma. Assim, cientistas conseguem estudar camadas profundas de gelo para entender como era a atmosfera há milhares e até mesmo há milhões de anos atrás. E a Antártica continua tendo uma biodiversidade super interessante atualmente, mas este é um assunto para o nosso próximo vídeo. E enquanto ele não sai, que tal assistir este vídeo aqui sobre os mosasauros, um dos grupos extintos mais comuns na Antártica. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Tchau! Tchau!